E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Desbravando Terrinha E continuando com mais um vídeo da série Quem não cola não sai da autoescola E dessa vez respondendo ao Felipe Oliveira que quer saber como é que transfere a carta de motorista do Brasil pra cá Bom, primeiramente você tem que saber que enquanto você estiver aqui em Portugal Você pode usar a sua carta de motorista desde que você seja um turista Por exemplo, eu comprei a minha passagem aqui pra Portugal pra ficar por aqui durante um mês Então você pode usar a sua carta de motorista enquanto estiver como turista É durante um mês, entenderam? Agora, pra poder trocar ela, você precisa ter a autorização de residência aqui em Portugal Lembrando que você tem até 90 dias pra poder fazer essa transferência 90 dias a partir do dia que você consegue a autorização de residência Se passa esses 90 dias e você não transfere a carteira de motorista Você tem que fazer uma nova Depois que você conseguir a autorização de residência, você tem que seguir um passo a passo O primeiro deles é você ir ao consulado do seu país Você vai ter que levar a sua carteira de motorista original e o seu passaporte E você vai pedir o certificado de autenticidade da carteira de motorista E esse documento fica pronto em até 5 dias úteis O segundo passo é você pedir um atestado médico em um posto de saúde ou nas autoescolas Só que nas autoescolas o atestado médico é mais caro Tem alguns que cobram 15 euros, tem outros que cobram 20 E nos postos médicos é de 4,50 a 5 euros mais ou menos esse atestado É só pra você atestar que tá com a sanidade na cabeça em dia E o terceiro passo é você ir ao IMT Que é o Instituto de Mobilidade e Transportes Lá no IMT você vai ter que levar os seguintes documentos Certificado de Autenticidade da carteira de motorista que você pegou lá no consulado O atestado médico Um comprovante de residência que você pode tirar na junta de freguesia onde você mora Se não me engano custa 2 euros pra você pedir esse comprovante de residência Uma cópia do título de residência E a sua carteira original de motorista E a sua carteira de motorista original O valor que você tem que pagar no IMT é de 30 euros E a sua carta nova portuguesa chega em até 10 dias úteis pra você pelo correio E também lembrando que a carta de motorista você tem que entregar a original Porque eles pegam a carta brasileira e enviam pro Detran lá no Brasil E você só vai ficar com a carteira portuguesa Então também lembrando que ela tem validade até 50 anos de idade Depois que você faz 50 anos você pode renovar e aí fica tudo beleza Viu como é que é fácil fazer essa transferência? Você só tem que ficar atentos aos prazos Porque esses não pagam multas Não estou falando desse caso específico da transferência da carteira de motorista Mas pra outros documentos é muito bom você ficar sempre ligado nos prazos Pra você não ter que pagar multas Sofrer, ter que ficar em filas por conta de atraso Vai vencer amanhã um documento Tem que tragar um documento amanhã, tem que ir hoje Ficar tudo nessa correria Então é só seguir passo a passo que você vai conseguir fazer tudo certinho Bom, eu espero que eu tenha sido bem explicativo pra vocês Caso vocês queiram ver o primeiro episódio lá da série Quem não cola não sai da autoescola Vai estar aparecendo aqui em cima pra vocês Foi o episódio em que eu falei mais dos estudos Em como é que começa a carta de motorista aqui em Portugal E é isso Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Por favor se inscreva aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo Comente sempre o que você quer que eu traga aqui pro canal Pra eu sempre manter conteúdo de qualidade E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.